Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira e o Estúdio Verde já falará sobre concurso público. Vale a pena se preparar para um concurso público? Como fazer isso? Como se preparar bem? E também como fugir das pegadinhas, dos processos seletivos com intenções caça-níqueis? Hoje aqui temos dois convidados, Marco Antônio Araújo Júnior, que é diretor executivo do Damásio Educacional e presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. E também o Pablo Moitinho, professor universitário. Marco, só o fato de existir uma associação de proteção e apoio aos concursos mostra que a questão ética dos concursos é algo para ser observada. É verdade. Boa noite. Um prazer estar aqui com você, Daniel. Na verdade, o concurso público é um instituto de muito respeito. É um instituto antigo, é um instituto com previsão constitucional e é um instituto de muito respeito. E essa associação tem mais de dez anos. Uma associação que já está discutindo o concurso público há dez anos, que está verificando se os processos seletivos são feitos de forma correta, se os princípios da administração pública são cumpridos, se os editais exigem aquilo que poderia ser exigido. E lutando, inclusive, junto ao legislativo, para que nós tenhamos uma lei, um estatuto geral do concurso público em âmbito nacional, que proteja tanto o concursando, que é aquele sujeito que está estudando, quanto a própria administração pública. Agora, a dúvida de muita gente que se dispõe a prestar um concurso é em que concurso realmente vai ter vaga, as pessoas aprovadas vão ser convocadas para trabalhar e quais concursos existe o risco ali de ser algo arrecadatório. Então, abre um processo seletivo, milhares se inscrevem de olho numa vaga bem remunerada e ninguém é chamado ou quase ninguém é chamado. No passado tinha muito essa característica de concurso com finalidade arrecadatória, sobretudo quando era usado o cadastro reserva, só o cadastro reserva. Então, ao invés do órgão público, da administração pública, abrir um concurso com número de vagas, abria só com cadastro reserva. O cadastro reserva é o banco, né? A pessoa passou, mas fica esperando no banco. Se o órgão público quiser, quando o órgão público quiser, ele chama aquela pessoa. O fato é que alguns órgãos abriam um concurso público com cadastro reserva, passavam a validade do concurso e não chamavam ninguém. Isso é absolutamente incorreto, não há previsão legal disso para dizer que é ilegal, mas é absolutamente incorreto e a gente começou a notar que os órgãos estão se organizando. Agora, há a possibilidade de abertura de um número reduzido de vagas com o cadastro reserva como complemento. Então, o cadastro reserva existindo como um complemento é razoável, é uma garantia para quem está... O cadastro reserva tem uma razão de existir, né? Então, é feito o concurso, as vagas de necessidade mais urgente são preenchidas e existe um cadastro para que as ausências ali posteriores e aposentadorias, até previstas, vão ser preenchidas dessa forma. Agora, a dica, pelo que você me disse, é um concurso público só com cadastro reserva é algo para se desconfiar. Fique atento. Um concurso público só com cadastro reserva, fique atento, pode procurar a ANPAC, pode procurar o Ministério Público, que ali pode ter alguma coisa estranha. Agora, vagas mais cadastro reserva é uma garantia de que pode chamar mais do que aquele número de vagas. Professor Pablo, e uma outra dúvida dos leitores é, há vagas? É bom, boa noite a todos. É um prazer estar com todos aqui nessa discussão tão importante e tão atual, a questão dos concursos. Existem muitas vagas, a administração pública é recorrente, como você mesmo disse, essa questão da aposentadoria, da disponibilidade, ou seja, a administração, o serviço público é contínuo, ele não pode parar. Então, a administração pública deve ter essa continuidade. Nesse sentido, a demanda e a abertura dos certames, dos concursos públicos. Então, vira e mexe, o pessoal fica preocupado, será que vai abrir ou não? E fica, às vezes, esperando aquele concurso. Então, o concurso público, a preparação é contínua, porque às vezes as pessoas, até com essa demanda, essa questão do desemprego, ela pensa assim, ah, eu vou com um estalo, eu vou lá e vou prestar esse concurso. Não é assim. Nós sabemos que cada vez mais, até para a administração angariar, aquele pessoal mais preparado, nós temos uma preparação intensa, cursinhos, preparatórios. Que pode ser de meses, pode ser de anos. De anos, a depender do tipo de cargo, a titulação exigida. Então, nós temos essas variáveis. Agora, vaga sempre nós vamos ter, porque a administração presta esse serviço contínuo, então vai ter essa demanda contínua. Agora, a necessidade, como foi dito pelo colega, de atenção. A que limite são esses? Se é só essa margem de reserva, se há necessidade. Porque às vezes a pessoa coloca a vida dela naquele concurso, deixa tudo, ou está desempregada muitas vezes, e coloca naquele foco. E aí, eventualmente, não é chamada. É aprovada e acaba não tomando posse. Então, isso pode gerar uma frustração, problemas de toda a ordem. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso também. Agora, são mais de 14 milhões de desempregados hoje no Brasil. A procura aumentou pelo concurso? Sim. Dois fatores interessantes da crise. A crise, ela pega efetivamente quem está empregado na iniciativa privada, porque é natural. Quem tem uma empresa tem que cortar gastos e um dos cortes é na folha de pagamento e demite as pessoas. E aí, há uma procura, um interesse maior pela estabilidade. E o concurso oferece essa estabilidade. Mas não é simples passar em concurso público. O colega estava falando exatamente isso. A preparação, ela, em média, é de dois anos. Alguém que tem que se empenhar, que tem que estudar efetivamente. Fico imaginando que dois anos talvez seja um número também crescente, um prazo crescente. Cada vez mais, à medida que aumenta o número de concorrentes. De concorrentes. E também que as instituições têm menos capital para preencher as vagas. Exato. Deixam muitas vagas congeladas. Exato. E tem um fator interessante. Nesse momento de crise, nós estamos notando no primeiro semestre de 2017, a Ampac tinha feito uma previsão muito positiva de que nós teríamos vários concursos. E, de fato, isso aconteceu. Nós tivemos vários concursos no primeiro semestre de 2017. E o que a gente imaginou foi exatamente o que aconteceu. Os concursos que seriam abertos com um número grande de vagas, 400, 500 vagas, tiveram as vagas reduzidas. Para 200, 150. Por quê? Exatamente para diminuir o vínculo dentro do concurso para chamar as pessoas aprovadas. Então, o que fizeram os órgãos? Se ele tinha 200 vagas disponíveis, ele abriu 100 vagas e colocou cadastro reserva. Se ele conseguir, se o orçamento permitir, ele chama mais de 100. Senão, ele chama as 100 vagas que estavam no concurso. Então, isso faz com que a concorrência fique ainda maior. Ou seja, para passar em concurso público tem que ter foco, determinação, dedicação e tem que insistir. Porque se reprovar no primeiro e não passar, não pode desistir. Eu quero saber as dicas de vocês dois. E queria também dizer para os internautas aqui, seguidores da TVJ. Aqui nos comentários tem uma reportagem com uma lista de alguns concursos públicos abertos com salários que chegam a 14 mil reais. Alguns até 20, 22, dependendo da carreira, né? Dicas, como se preparar. E assim, uma pergunta que vocês devem ouvir bastante, por onde eu começo? Primeiro, tem que começar identificando qual a carreira que você quer, né? Perfil, né? Concurso público tem que ter o perfil, né? E a gente disse que a escolha tem que ser por vocação. Não pode ser só pelo salário. O salário é bom, mas não pode ser só pelo salário. Não pode ser pelo status do cargo. Eu quero ser juiz. Ok, mas você tem perfil para o cargo? Você tem vocação para aquilo? Porque você pode passar num concurso desse, ganhar muito bem e ser infeliz. O resto da sua vida. Quem vai prestar concurso público tem que ter em mente uma coisa muito importante. Vai ser servidor público. Vai servir as pessoas e não se servir da máquina. Tem que ter vocação para atender as pessoas. Tem que ter vocação para servir as pessoas. Conhecer a carreira também. Acho que é muito importante. O colega colocou. Ah, eu quero ser juiz. Quero ser promotor. Mas você sabe a dinâmica da atividade que o juiz exerce? A quantidade de pilhas de processo que você... Às vezes a pessoa tem uma vida dinâmica, outras atividades, e ela acaba se frustrando. Depois ela almeja tanto aquilo, chega lá e acaba se frustrando. Então, tem várias opções. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu faço até um hashtag, professor. Eu falo assim, hashtag não desiste não, falta pouco. Mas depende de você. E o principal foco que nós colocamos na cabeça dos alunos, principalmente o pessoal que está se formando em graduação, é essa ideia da disciplina. O concurso público, ele exige que a pessoa tenha uma... Se a pessoa for indisciplinada, nem adianta começar. Professor, agora sim. Professor Pablo, as carreiras, o concurseiro ali escolheu quais concursos podem ser o alvo, o foco, qual carreira pode ser interessante. Qual que é a estratégia de estudo? O senhor falou de disciplina. Sim. Mas hoje em dia não tem muitas maneiras de se preparar para um concurso. Sim, eu acho que com esse fenômeno da globalização, da internet, a internet das coisas, nós temos tantas ferramentas, porque há muito tempo atrás, não vou colocar muito tempo, mas 10, 15 anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, apenas os cursos presenciais. Hoje os próprios cursos, os cursinhos preparatórios, eles se reinventaram. Então o EAD é uma realidade. Hoje as pessoas assinam, acessam toda a informação, a maior parte por tablets, por celulares. Então hoje nós já temos... Ensina a distância com a tecnologia... Exatamente. Hoje, por exemplo, o cara está no metrô. Ele está pelo metrô, o que eu estou fazendo? Não, vou estudar. Ele pluga lá o fone de ouvido e coloca ali aquela aula, pode fazer até o download daquela aula, assistir. E as empresas, os cursinhos também estão investindo nessa questão da tecnologia para disponibilizar todas essas ferramentas para preparação. Então tem que ver qual é a melhor forma, porque tem gente também que não se adequa à questão dessa pessoa, ela mesma estudando, ela precisa de um outro, está junto com o professor, ensina o presencial. Então nós temos várias opções no mercado com relação a isso. Ela tem que identificar qual é a melhor e aonde ela vai ter o melhor resultado. Abandonar o emprego para se dedicar a concurso público, pensando numa estabilidade lá na frente, deve ser a opção de alguns alunos de vocês, não? É. A gente sempre diz que é possível passar em concurso público trabalhando. Tem vários casos de pessoas que passaram em concurso público trabalhando. Agora, óbvio, se a pessoa tem condições, se ela tem alguém que pode ajudá-la, se durante algum tempo a família fala, não, estude dois anos que a gente vai investir em você, ou o marido, a esposa diz, pode estudar. Se ela tem essa possibilidade, natural, que isso acelera o processo de preparação, né? Ela vai sair na frente. Mas é possível. Então quem trabalha não pode desistir, achar que não, isso é só coisa para quem vai ficar 12 horas por dia estudando. Não é verdade. Não é verdade, né? Não é verdade. Dá para preparar enquanto trabalha. Na observação de vocês, qual que é o perfil da pessoa que morre na praia? Que tenta por muito tempo, chega uma hora, fala não dá mais e acaba desistindo. Quais são os erros que levam a essa? E eu pergunto isso porque deve ser um temor de muita gente que se lança e fala, até quando, né? Concurso, até quando? Existem várias teorias, vários ditados, assim, tem um muito interessante que diz assim, sem objetivos bem traçados, chegaremos a algum lugar apenas ao acaso. E é verdade, tem que ter meta, tem que ter disciplina, tem que ter programação. E um ponto importante, como a administração pública é regida pelo princípio da legalidade, ela precisa ter um edital, ela precisa dar transparência àquela carreira. Olha, para você ser juiz, para ser promotor, para ser um auxiliar técnico, um escrevente, qualquer tipo de cargo público, você vai ter um edital. O edital é a lei do concurso. Ele vai falar, qual a profissão, qual o salário, que o pessoal só vê isso, né? Qual o salário, quanto tempo eu vou trabalhar, quantas horas eu trabalho? Não. Quais são as disciplinas? Olha, é um concurso eminentemente técnico, que cai mais a parte jurídica, conhecimentos gerais, que tipo de disciplinas você tem mais facilidade? Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, não fez o curso de direito e quer prestar um concurso que tenha essas especificidades, ela vai ter mais dificuldade. A pessoa já é bacharel em direito, é advogado, fez um curso de direito, atua numa outra área, já teve o contato com essa matéria. Então, essas matérias já vai ficar mais fácil para ela poder estudar. Verificar e colocar, o que a gente sempre fala para os alunos, né, professor, é ter uma espécie de agenda, né? E pegar o edital, dividir esses horários, onde eu tenho mais dificuldade, quais são os temas mais sensíveis e aí se adequando. E o mais importante, a realidade do concurso é que as provas, elas se repetem. Os conteúdos cobrados são os mesmos. Então, são longos, muitas vezes, porque o que o pessoal, às vezes, se assusta é pegar o edital, nossa, quanto tem de matéria? Quinze páginas de matéria. Olha, mas um livro de mil folhas começa a ser escrito na primeira. Quando você vai para uma maratona de 40 quilômetros, você começa no primeiro passo. Então, a gente sempre brinca, né? Dê o primeiro passo. O primeiro passo é se organizar. Ter metas, né? Fazer um organograma de estudos, dividir a sua agenda, deixar... Quanto tempo eu tenho disponível, como o professor colocou? Saiu do emprego, a família está ajudando, tenho oito horas para estudar. Vai ter que se dedicar a essas oito horas de estudo. Eu só tenho o trabalho, tenho o filho, tenho o cachorro, o papagaio e tudo. Duas horas, uma hora. É nesse horário que você vai ter. Às vezes, vai demorar mais tempo. Mas muitas pessoas conseguem também resultados dessa forma. Algo mudou nos concursos públicos, desculpa, nos cursinhos preparatórios para o concurso de dez anos para cá? Mudou bastante, mudou bastante. Mudou que hoje o curso preparatório, ele tem que, além dele dar o conteúdo para o aluno, e o conteúdo está disponível também, o aluno não precisa só o conteúdo, ele pode pegar na internet, tem algum livro e tal. O concurso público tem que ajudar nessa preparação. Ajudar nessa primeira fase, que o professor Pablo disse, que é identificar o edital, editar o plano de voo. Não existe nenhuma aeronave que sai de um aeroporto ao outro sem que o plano esteja absolutamente traçado, inclusive com os riscos. Se encontrar turbulência no meio do caminho, o que vai fazer? Isso faz parte da vida do concurseiro. E se no meio do caminho faltar dinheiro? O que eu vou fazer? Desisto? Jogo tudo fora ou não? E o cursinho ajuda nessa preparação. O cursinho ajuda no conteúdo. O cursinho ajuda na preparação. Ajuda na estratégia de preparação. Passar em concurso público é muito estratégia. Tem muita gente que não é fantástico em conteúdo que foi aprovado. E do outro lado, tem muita gente que é fantástico em conteúdo. Sabe tudo. Se você perguntar qualquer coisa, aquela pessoa responde. Mas ela não tem estratégia. E a estratégia envolve a estratégia emocional. Quer dizer, quais são os elementos emocionais que vão fazer com que aquele sujeito possa ser aprovado. E envolve a estratégia de tempo, a administração de tempo e de conteúdo e de disciplina. Então, tão importante quanto saber as disciplinas do edital, é ter estratégia para que aquelas disciplinas possam ser aplicadas e para que você estude o necessário para passar. Nem mais, nem menos. E com o curso, não se estuda para passar. Se estuda até passar. Não pode desistir. E o que acontece muito também, como o professor bem coloca, é essa ideia que nós temos afinidades, por exemplo, no direito. Falar assim, ah, eu sou professor de direito penal. Brinco mesmo, eu falo, hashtag penal é muito mais legal. Eu sempre mais, para, por exemplo, um concurso de promotor para uma magistratura, não é só penal que você vai ter que conhecer. Você vai ter que conhecer administrativo, constitucional, empresarial, civil. Ou seja, você vai ter que passear bem para alcançar a média em todas essas disciplinas. E o cursinho, com professores capacitados, auxiliando, ele vai justamente tentar dar essa base, essa estrutura mínima para você alcançar essa aprovação. Professor Pablo, professor Marco, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês que nos acompanharam nessa conversa. E mais notícias sobre... Professor Pablo, professor Marco, muito obrigado pela presença. Mais notícias sobre carreiras, vocês acompanham no canal de Economia, aqui da Veja.com. E aqui embaixo, nos comentários, tem uma reportagem com alguns concursos públicos abertos. É isso, muito obrigado e boa noite. Tchau. 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 Tchau.